Guilherme Cabral foi o vencedor da 4ª edição do Madeira Ocean Race. A primeira etapa foi ganha pelo francês Nicolas Lambert e a segunda pelo madeirense David Fernandes. No entanto, no somatório dos dois dias de competição, foi o canoísta do Cubnaval de Sezimbra aquele que remou em melhor tempo, os 12 quilómetros que ligaram a Calheta à Ribeira Brava e os 16 da Ribeira Brava ao Funchal. A prova estava em aberto, hoje foi um dia difícil, foi um dia com poucas ondas e foi uma prova muito tática. Sabia que o francês estava 17 segundos atrás ou mais. Giri a minha prova e acabou por correr bem e ganhei. Na hora do balanço, o diretor da prova, Humberto Fernandes, estava satisfeito. Tivemos miúdos dos 3 anos de idade, até aos 50 anos de idade. Miúdos com muitos deles a primeira vez que praticaram modalidade, alguns deles com necessidades especiais. Correu espetacularmente bem, o feedback foi extraordinário, acima daquilo que eu estava à espera. Na sexta-feira voltamos a ter aqui atividades junto às escolas, tivemos mais de 100 miúdos aqui a praticar canoagem. Quando iniciámos o Madeira-A-Sanarese, não havia quase nenhum surfski na Ilha da Madeira e agora já temos quase uma centena de surfskis. Significa que a modalidade está a crescer e está a ter o impacto que nós sempre desejamos. Diretamente à competição, as coisas correram dentro da normalidade. Ontem conseguiram surfar, ontem foi uma prova mais espetacular. Esta etapa foi mais calma. Para o ano, temos o quinto aniversário do Madeira-A-Sanarese. Vamos pensar fazer uma coisa ainda maior e esperemos que esta competição chegue a um daqui que o ambicione e um daqui no Clube Naval ambicione, que já é uma prova de referência a nível nacional. Queremos que seja ainda mais e que tenhamos o nosso espaço a nível europeu e quem sabe até a nível mundial. Referência ainda para a madarense Carlota Duarte, que dominou a competição feminina, e para a André Noite, que venceu nos Cão de Juniores. Então, vamos lá.